Música Mais um trabalho nós encerramos Que o Senhor nos tinha incumbido Agradecemos pelas suas bênçãos Que neste dia temos recebido Pedimos a Deus que vos abençoe E fiquem firme, igreja querida Que muito breve chegará o dia Que deste mundo estamos de saída Mas lá em Sião Nós vamos morar Estamos esperando O Senhor voltar Mas esse barulho Que está vendo aqui Só vai se calar Quando a igreja mata de Cristo subir Só vai se calar Nossos corações permanecem unidos Nós vamos morar Estamos esperando O Senhor Amém 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 Amém